Olá, está começando aqui pela TVL de Blumenau, mais um TVL Comunidade. Muito obrigado você que está nos acompanhando aí nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o camarablu.sc.gov.br. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o trabalho que a Cruz Azul faz aqui na cidade, de combate, de prevenção à dependência química. Eles também estão fazendo uma série de campanhas, estão precisando de ajuda da comunidade. Já já a gente vai falar sobre a Cruz Azul, mas vamos começar falando hoje aqui no Comunidade sobre a magia de Natal. Está aqui com a gente, você já viu aí na sua casa, o Paulo César Lopes, que é empresário aqui de Blumenau e preside a Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura, que foi criada justamente para organizar agora o Natal aqui em Blumenau. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela presença. Tudo certo, eu que agradeço a oportunidade. A associação, ela não existia até então, né? A Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura, foi a que é recém criada, né? Exatamente, tem uma entidade nova, é uma associação que são hoje formada por cinco outras entidades, CDL, Sindicato do Varejo, Sindicato dos Hotéis, o Clube de Cassitiros e também o Convention Bureau. Então, essas entidades que formam a Blutec, que tem aí por incumbência tocar o Magia do Natal, o Festival Nacional da Cerveja e também a Páscoa. Então, a Blutec vai organizar esses três eventos importantes. Exatamente. O Festival da Cerveja, a Páscoa e a Magia. E a Magia do Natal. Que é o primeiro evento que está mais perto agora. Exatamente. Estamos em agosto, já falando de Natal, parece estranho, mas tem que ter um preparativo antes. É estranho, mas na verdade o projeto Natal não para nunca. Quando a gente estiver já com o Natal de 2015 na rua, já estamos pensando em 2016, assim foi no ano passado. Então, desde o início do ano, na verdade, desde o final do ano passado, já estávamos trabalhando no Natal de 2015. As pessoas podem parecer um pouco estranhas, porque realmente se preocupam com o Natal na véspera. Para nós, não. Para nós, Natal, estamos pensando o ano inteiro. Vamos mostrar algumas imagens também de outras edições da Magia de Natal aqui em Blumenau. Você vai acompanhar aí na sua televisão, enquanto a gente vai conversando aqui com o Paulo César Lopes. O que tem de novidade para esse ano, Paulo? O evento vai ser semelhante aos anteriores, que até então a CDL vinha organizando, vinha sendo a cabeça, né? E agora está para a associação organizar. O que está previsto aí? Exatamente. Nós teremos mudanças, sim. Esse ano nós teremos 52 dias de evento. Começa no dia 14 já, de novembro, que é uma novidade também. E vai até o dia 6 de janeiro. Nós teremos esse ano seis desfiles. Até o ano passado eram quatro desfiles. Apenas por quê? Porque o desfile é um dos grandes atrativos da festa. É um pedido, inclusive, da comunidade, das pessoas que aqui vêm, para ter mais edição de desfile. E também uma novidade grande esse ano é que o advento, que até então nós fazíamos no Parque Amílio Hídiger, a partir desse ano passa a ser no pavilhão 4, novo pavilhão da Vila Germânica, em virtude do tempo. Nós tínhamos um problema muito sério. Na época de dezembro chove muito, principalmente os finais de tarde de Trovoada, que é quando acontecia o evento, diversas vezes nós tivemos que cancelar. E tem um custo muito alto. Então, agora com o novo pavilhão tem um espaço bonito. Lá vai ter um palco permanente nesses 52 dias. O Parque Cultural é nesse palco que acontecerá o advento. Então, com teatro, música, são os nossos tenores aí do Brunanal, da região, que irão fazer a apresentação. Então, realmente é um pouco diferente das edições anteriores. E também a abertura, que até então fazíamos na prefeitura, esse ano vai ser aqui na Praça Serceiro Luz, no Beira Carte, onde o Papai Noel vai vir pelo rio e vai conseguir chegar até na praça, porque nos outros anos era complicado, porque tinha que subir a escadaria ali da Beira Rio, que praticamente era impossível para o Papai Noel, que é velhinho, e tem uma certa dificuldade em chegar ali onde as crianças estavam. O acesso aqui à praça, a Serceiro Luz é mais fácil do que lá na prefeitura. A abertura, então, é dia 14 de novembro, né? 14 de novembro, com desfile náutico. A gente está falando aqui do Natal agora em agosto, justamente porque agora em agosto que foi lançado o projeto para esse ano, Paulo, aqui no evento aqui na Tapioca, recentemente. Exatamente. Nós fizemos um apresental para a imprensa e para os patrocinadores, principalmente, que são os nossos grandes parceiros. Sem eles não se faz Natal, a gente tem que dizer isso. A Blutec, ela vai ter uma parceria importante com a prefeitura, mas boa parte dos recursos, que esse ano nós estamos planejando 3 milhões de reais, está no nosso orçamento, vem da iniciativa privada. E daí eu já vou aproveitar e comentar das diversas maneiras que tendo as empresas poderiam ajudar. Nós temos, na verdade, três maneiras. A primeira delas é através de Lei Rouanet, só que a Lei Rouanet tem um limitador que é só para empresas optantes de lucro real, então não são todas as empresas que podem participar. Tem o patrocínio direto, onde tem qualquer empresa, com qualquer valor, de qualquer segmento, de qualquer tamanho, pode contribuir, o valor que ela quiser contribuir. E tem ainda os carnês que nós estamos emitindo para 4.850 empresas de Blumenau. Daí sim, nós vamos contemplar praticamente todas as empresas de Blumenau que poderiam ajudar. São cinco parcelinhas de R$ 60,00, totalizando R$ 300,00, que vai ajudar muito nesse projeto. Nos últimos anos não tem tido muita adesão, por parte dos comerciantes, nessa campanha dos carnês, né, Paulo? Esse ano será que vai ser diferente? E não é só para comerciantes que nós estamos mandando, né? Nós estamos mandando para diversos segmentos, indústria, comércio, hotéis, bares, restaurantes, postos de gasolina, porque, na verdade, todos esses segmentos são beneficiados com a magia do Natal. Então não é só o comércio, são todas as áreas. Exatamente. E é importante que todos os blumenauenses, na verdade, tenham consciência da importância desse projeto. É um projeto que vem crescendo cada vez mais. Hoje nós já somos, seguramente, um dos melhores natais do Brasil. E esse seria o objetivo desde o início, né? Mas para que isso aconteça, de fato, é preciso que a sociedade como um todo se engane nesse projeto. O próprio morador de blumenau, ele pode, além de ele curtir o evento, mas ele pode também contribuir. Se cada um morador colocar na frente da sua casa um pisca-pisca, né, ou dois, ou que seja um mesmo. Entrar no clima do Natal. As casas, os prédios, os prédios comerciais, industriais, de serviço, enfim. Se todo o prédio de blumenau e toda a casa tivesse um pisca-pisca, pelo menos, obviamente que esse projeto ficaria muito mais bonito. E essa é a maneira também que o morador de blumenau, né, que a nossa comunidade pode ajudar no projeto. Porque essa é uma das cobranças das pessoas, que o Natal vai para os bairros também, né, Paulo? Porque a cidade é grande, né? É muito grande. É uma cidade de território grande, né? É muito grande. Com vários bairros. Eu sempre gosto de citar o parâmetro de valor. Para quem conhece o Natal da Gramado, a Gramado é uma cidade pequena. Eles decoram duas ruas praticamente. Nós até medimos lá. Uma dá dois quilômetros, outra dá menos de um quilômetro, que é a decoração bonita. Só a Beira Rio e a Rua 15, nós temos praticamente três quilômetros e duzentos. E outras ruas que a gente acaba decorando mais próximo do centro. E os prédios que a gente acaba decorando também, os prédios principais da cidade. E nós fizemos tudo isso com esses 52 dias de evento, o Parque Vila Germânica, com três milhões de reais. Há dois anos atrás, quando eu estive visitando Gramado, o orçamento deles era 24 milhões e meio. Só para ter um parâmetro, né? Para ver qual é a diferença de lá e daqui. Existe essa cobrança muito grande. As pessoas querendo que a gente decore os bairros. É praticamente impossível. Com esse valor, não dá. Se nós tivermos uma adesão maior, se eu tivesse no nosso orçamento, 24 milhões e meio, com certeza a gente ia poder decorar boa parte da cidade. Eu não digo todos os bairros, mas pelo menos as entradas, alguma praça no bairro, né? Que é um sonho nosso antigo, de a gente conseguir fazer. Mas nós levamos o Natal aos bairros. Esse ano nós teríamos seis edições do Natal nos bairros, onde nós escolhemos escolas de determinados bairros, onde será feita uma noite do Magírio do Natal, onde terão apresentações feitas pela comunidade, feitas pelo projeto e também a chegada do Papai Noel. Queríamos contemplar todos, mas é impossível. Nós temos 32 bairros na cidade, mas todos os anos a gente reveza, inclusive, todos os anos essa edição também acontece. Então, esse ano serão seis bairros contemplados. Mas quem sabe, no futuro, com a ajuda de todos, nós consigamos levar para todos os bairros também. Mas os bairros vão estar incluídos nessa programação do Natal nos bairros. Então, tem o Natal nos bairros, tem o desfile, tem o advento, tem a chegada do Papai Noel, as atrações lá do Palco Cultural, entre outras, né, Paulo? São 52. Todos os dias terá algum evento. Tudo de graça ainda? É uma pergunta importante a ser feita, Paulo. Tudo de graça. Nós teremos novamente uma arquibancada apenas de mil lugares, que é um pedido, inclusive, da comunidade, onde esse ano será cobrado R$ 30,00, o inteiro e R$ 15,00, meia entrada. Mas ele ocupa um espaço muito pequeno. O desfile nós temos em média... Isso no desfile lá na Roberto Stein. Roberto Stein, exatamente. Nós temos em média 20 mil pessoas que assistem, apenas mil, tem lugar apenas para mil sentados. Então, 19 mil irão assistir de forma gratuita. E todos os eventos são de forma gratuita. É bom se dizer isso. Então, os bairros são beneficiados porque as pessoas que lá vão, que moram nos bairros, elas não pagam para fazer parte do projeto. Então, de certa forma, toda cidade é contemplada e é privilegiada com o projeto. Sempre é bom voltar um pouquinho no tempo e lembrar que esse projeto do Natal surgiu dentro da CDL depois das enchentes de 2008, né, Paulo? Exatamente. O Aless Blau Blumenau, né? Natal Aless Blau Blumenau. Natal Aless Blau. Nós fizemos... Quando aconteceu a tragédia de 2008, né? Eu gosto sempre de frisar também, porque a gente não esquecer, porque foi um momento trágico, mas é bom que a gente não esqueça isso até para, né, que fique na memória das pessoas, porque realmente foi um momento de dor, mas que o Blumenau se superou. E naquele final de semana seguinte já a essa tragédia, alguns empresários se reuniram e criaram o Natal Aless Blau Blumenau, com o intuito realmente de elevar a autoestima da comunidade, que naquele momento estava muito embaixo. Nós íamos em um Natal no mês de dezembro com a festa de Natal e não sabíamos o que iria acontecer. A cidade foi em novembro, né? A cidade estava assim, final de novembro, a cidade estava destruída. E realmente fizemos um evento maravilhoso, fizemos um desfile da reconstrução, acho que todos, quem vivenciou na época, né, pôde presenciar. E de lá já surgiu a ideia da gente realmente resgatar o Natal que o Blumenau teve no passado. É bom a gente frisar isso. Há 35 anos atrás, nós tínhamos o melhor Natal do Brasil. E Gramado diz isso, não somos nós que dizemos. Eles dizem que vieram aprender conosco há 35 anos atrás. E ao decorrer do tempo aí, nós perdemos esse Natal, que foi justamente por isso, né, eu acho que é bom frisar também que a Blutec, ela foi criada, para evitar que eventos como o Magia do Natal, como o Festival Nacional da Cerveja e a própria Páscoa que está se consolidando, eles deixam de existir em algum momento por vontade política. E foi o que aconteceu com o Natal que nós tivemos no passado. Então, a Blutec, ela veio para suprir justamente isso, para dar perenidade a esses eventos. Podem mudar as administrações da Prefeitura, a Associação, ela vai continuar. Exatamente. A Associação, a parte da Prefeitura, não faz parte do governo, por exemplo. Não, ela é totalmente formada pelas entidades, hoje são cinco, como eu citei, mas outras poderão vir e outros eventos também poderão vir, que serão feitos pela Blutec. Acho que nós temos aí um leque muito grande de opções, nós temos 365 dias do ano que a gente pode explorar o turismo em Brunau. Brunau, acho que tem uma vocação turística, sim, apesar de algumas pessoas acharem que não. É uma das mais belas cidades do nosso estado e do nosso Brasil, tem um potencial muito grande e eu tenho certeza que com a Blutec aí, o trabalho que vai se seguir adiante aí, nós faremos aí grandes eventos turísticos para a cidade. Então, é a primeira edição do Natal da Blutec, só que o Magia de Natal já está em qual edição agora, Paulo? É, foram dois anos de 2008, né? 2008 e 2009 foi o Natal Lesblau. Então, a partir de 2010, essa é a sexta edição. Sexta edição da Magia de Natal. E pretende-se atrair turistas, pessoas de fora, visitantes, além da participação do Blumenauense esse ano? Com toda certeza. A gente já teve um público muito grande. Nos últimos anos, talvez o Blumenauense não perceba, mas para quem está na Vila Germânica, quem vem dos artesanatos, as pessoas que lá trabalham, percebem muito isso. E a gente também observa, até pelas placas dos carros e conversando com as pessoas, vem muita gente de fora, principalmente de São Paulo, vem muito turista. E nós temos que lembrar que no final de ano, as pessoas estão aqui no nosso litoral, já a partir do dia 15 de dezembro, já tem turista aí. E nós temos aí do dia 15, praticamente de dezembro, até 6 de janeiro para trabalhar esse turista que vem em Blumenau, conhecer o Magia de Natal e conhecer a nossa cidade. E acontece muito isso. Entre Natal e o Novo, tem uma quantidade enorme de turistas que vem em Blumenau para visitar o Magia de Natal e a Vila Germânica. Legal, os desfiles vão continuar sendo aos sábados, Paulo? Os desfiles vão ser aos sábados, sábados à noite. Então, dia 15, já temos o primeiro desfile, 15 de novembro, que é no feriado. Que é o primeiro sábado ali do Magia de Natal, já teremos o primeiro desfile. Como eu falei, serão seis edições esse ano. E o advento continuará aos domingos, daí essa vez dentro do Pavilhão 4, na Vila Germânica. E dessa vez a abertura do Natal não vai ser lá na Prefeitura e sim aqui na Praça, aqui pertinho da Câmara. Exatamente, na Praça de Círculo Luz. É isso mesmo. Tá certo, então. E tem algum site, Paulinho, para as pessoas também darem uma olhada, conhecerem mais lá do projeto Magia de Natal? Tem sim, www.magianatal.com.br. Inclusive, esse ano também nós teremos o jantar. Já teve os outros anos, mas foi muito mais direcionado para as empresas. Serão seis edições. Não lembro os dias corretos agora, mas que as pessoas poderão apreciar um jantar, saborear um jantar e apreciar um show de Natal que vai acontecer ao mesmo tempo. Então, tanto o ingresso para esse jantar, quanto para o Parque e Bancada, estarão à venda no nosso site. E através de algum site aí, acho que é o Blue Ticket, né? Que irá vender os ingressos para esses dois eventos. O jantar vai ser lá na Vila Germânica? No Pavilhão 4 também. E vai ter lá ainda a Vila de Natal, Vila Neco, o pessoal fala? Vila de Natal, sim, virá acontecer com toda certeza. Também com algumas novidades esse ano. A Praça da Neve, que é a praça mais apreciada pelas crianças e também pelos adultos. Nós estamos ampliando ela. Teremos bastante novidade. Eu tenho certeza que todos que forem, eu imagino Natal esse ano, vão gostar bastante. Tá bom. Paulo César Lopes, muito obrigado pela participação aqui na TVL. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. O presidente da AbloTec, que é a Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura, é o empresário Paulo César Lopes, que já veio falar aqui das novidades do Natal, da magia de Natal, porque o lançamento foi agora no mês de agosto. Falta um pouquinho ainda para o Natal, mas os preparativos, você viu, já estão sendo todos feitos. Vamos ao intervalo. O TVL e o Comunidade volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta aqui no TVL e Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau. Agradecendo você mais uma vez pela sua companhia aqui no canal da Câmara de Vereadores da Cidade. Você que está na NET, na BTV, também pela internet, muito obrigado pela sua sintonia. Estou agora aqui no TVL e Comunidade com o Egon Schlinter, que é o coordenador administrativo da Cruz Azul de Blumenau. Tudo bem, Egon? Obrigado pela visita também. Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade para a Cruz Azul. Cruz Azul fez 20 anos agora aqui em Blumenau, 20 anos de história já na cidade. É, nós completamos dia 23 de junho, os 20 anos. O trabalho começou a sua origem mesmo, teve no Rio Grande do Sul em 1982, mas a instituição Cruz Azul foi aprofundada em 23 de junho, então, em 1985. O que é a Cruz Azul para as pessoas entenderem um pouquinho melhor em casa, Egon? É, o foco da Cruz Azul, a razão dela existir, dela ter sido criada, é em função da problemática das drogas, do álcool e das outras drogas. Então, nós estamos aí para ajudar pessoas que são afetadas direto ou indiretamente pelo álcool e outras drogas. Então, nós temos vários programas de atendimento, desde o público final, que é atingido, como o dos multiplicadores, aqueles que ajudam as pessoas que estão na dependência do álcool. Prevenção também. Sim. A gente está vendo algumas imagens, até se você conseguir ver lá no televisor, algumas cenas que a gente preparou para mostrar aqui no programa, de um institucional, da própria Cruz Azul, algumas imagens também que nós temos, para mostrar o trabalho que vocês fazem, né? Porque tem muita gente que acaba, ouve falar da Cruz Azul, mas não sabe o que faz, né? Exatamente. Mas está aí, né? É um serviço social importante, né? Realizar. Sim. É, nós temos algumas áreas de atuação. Uma das áreas é a prevenção. Então, nós fazemos trabalhos junto às escolas, junto às empresas, junto às igrejas, onde vai desde palestras de prevenção até teatros, né? Todos com uma dinâmica para conscientizar o público infantil e também de adolescentes em relação à problemática das drogas em si. A gente vê atividades aí como tênis de mesa, né? O esporte é um dos fortes aliados à prevenção às drogas? É, esse é o esporte, com certeza, tá? Qualquer atividade interativa, né? Seja qual for, né? Que seja uma ocupação saudável, né? Que tire o foco, né? Que afasta as pessoas do ambiente de drogas, ele é válido. No caso ali, então, nós temos o projeto Palco da Vida, que justamente atende semanalmente, né? Adolescentes, né? Que já se encontra em situação de risco e vulnerabilidade. Já tem algum consumo, né? Ou vive num contexto, né? Com pais, onde há o consumo, né? Então, é um programa semanal onde eles têm alguma atividade esportiva, né? Tem dinâmicas e atividades que nós vemos na sede da Cruz Azul. E lá nós também ensaiamos com ele uma peça teatral, né? Voltada para a prevenção, para eles também serem multiplicadores. Então, eles saem da condição, né? De estarem numa situação de risco, de já fazerem uso e deles mesmos promoverem a prevenção para os seus colegas, para os seus pares. Então, essa interação de adolescente, falando para adolescente, de jovem para jovem, né? Ela é muito salutar, né? Cria muito mais efetivas ações de prevenção do que uma palestra em si. Igor, hoje a droga, ela está chegando para jovens, né? Com que idade? Hoje o jovem está tendo acesso, está recebendo o convite daquelas pessoas ruins, né? Da sociedade, a partir de que idade? O que vocês têm de histórias lá na Cruz Azul para compartilhar aqui com os nossos telespectadores? Essa história nós acompanhamos mais de perto, né? Junto às nossas entidades filiadas, né? Que atendem adolescentes. E nós também temos um programa de atendimento de crianças em grupos de apoio. Então, o início do consumo, né? Não dá para dizer assim que tem uma faixa etária. A gente sabe que tem crianças de 7, 8 e 9 anos que já fazem, já têm acesso, já têm consumo. Com 7 anos já. Sim, 7 anos já teve crianças que já tiveram consumo, situação de consumo. E até crianças de 10 e 11 anos já dependentes, né? Que procuravam o Serene para fins de tratamento. Mas o contexto de uso, né? Ele é precoce, tá? Tem algumas regiões, ou bairros, né? Onde que a droga, ela faz parte do dia a dia. Inclusive dentro da família. Onde esse consumo, infelizmente, ele é precoce, precoce mesmo. A Cruz Azul, então, dá esse apoio também às próprias outras entidades que aí fazem uns tratamentos lá, enfim. Como o Serene que vocês estão aqui. Exatamente. O Serene aqui do Blumenau é uma das entidades filiadas à Cruz Azul, né? Nós temos também outra comunidade terapêutica, outras duas, né? Que é o CTV e nós também temos Jovens Livres. Então, para essas entidades, né? Que são comunidades terapêuticas, nós oferecemos capacitação. Então, nós treinamos essas pessoas que lidam no dia a dia do tratamento. E não somente a cidade de Blumenau, mas toda a região sul, sudeste e também até nordeste do Brasil. Onde que nós temos uma gama de cursos livres, cursos de extensão e até de pós-gradação. O objetivo é formar pessoas, capacitar elas para atender o público final. Então, a Cruz Azul, então, tem essa missão de atuar na prevenção, de formar multiplicadores. E também criar uma rede de grupos de apoio para atender essas pessoas quando elas saem do tratamento em uma entidade. Importante que as pessoas, de maneira geral, tenham esse conhecimento para lidar com os jovens que muitas vezes têm acesso às drogas, já são dependentes, né, Ego? Sim. Os vizinhos, enfim, as associações de moradores, enfim. As pessoas como um todo, né? Entenderem o assunto e saberem lidar com esses jovens já dependentes muitas vezes. Sim, isso é muito importante, saber a partir do momento que você pode intervir ou deve intervir, né? Então, nós também temos um trabalho que funciona junto à sede da Cruz Azul, né? Onde que as famílias nos procuram, até famílias onde que pegaram o seu adolescente, o seu jovem, né? Consumindo, né? E já em uma situação de desespero, que é natural, né? Já procuram a Cruz Azul ou outras entidades, né? Pensando no tratamento, né? Mas nessa fase inicial é mais de orientação, né? De algumas atitudes que a família deve ter, né? Que contorna essa situação, né? De início de consumo. Então, nós temos esse atendimento que é presencial através de uma psicóloga e também da equipe. Onde que nós atendemos essa família, orientamos, né? Que medidas ela pode tomar em relação àquele que está começando. Como aquele familiar, né? Que já está dentro da dependência e faz uso diário, né? E não está aberto, ainda não está conscientizado, né? Que precisa de um tratamento. Nós orientamos a família, né? Para que ela possa fazer com que ele procure o tratamento. Então, todo um trabalho motivacional e atitudes que ela deve ter no dia a dia, né? Que vão acabar motivando essa pessoa a procurar um tratamento, que é o grande desafio, né? Das pessoas que são dependentes. Entendi. A gente viu de novo ali o prédio, né? A sede de vocês é na rua... Na rua São Paulo, né? Rua São Paulo, 3424, né? Fica aqui na Itupaba Seca. Fica em frente à praça que era das antigas gaitas hérigas. Então, aqui na região central. Ali, então, tem o atendimento, né? Das famílias e dependentes. Ali também temos o grupo de apoio. E ali também acontece uma parte das capacitações, né? Que nós fizemos para as pessoas que trabalham nos centros de recuperação. E a maioria das capacitações nós também realizamos em loco. Então, nós vamos para Florianópolis, né? Vamos para o sul do estado, vamos para a região sudeste, né? Onde turmas são formadas e ali nós capacitamos as pessoas. A Cruz Azul de Blumenau faz todas essas viagens, né? Sim, sim. A sede da Cruz Azul no Brasil é Blumenau, né? Então, o trabalho, né? Ele transcende ao município de Blumenau. Então, ele é em Blumenau, sim, né? Dê-se o atendimento direto com grupos de apoio, com trabalho de prevenção, capacitar as entidades de Blumenau. E em relação à capacitação e formação de grupos de apoio, nós atingimos a região sul e sudeste do Brasil. E até nordeste. Como é que a Cruz Azul se mantém, Eigo? Porque vocês são uma ONG, podemos dizer assim? Sim, nós somos uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, nós temos várias fontes que sustentam, né? Uma é no trabalho de prevenção. Nós temos parceria com o município, né? No trabalho de atendimento de famílias em grupos. Nós também temos, através da assistência social. Nós temos a contribuição de membros e associados, que doam todo mês um valor. Nós temos projetos, né? Que são financiados por uma organização do exterior, né? E temos os cursos, uma parte dos cursos. As pessoas contribuem, né? Para nós realizarmos esses cursos. Então, a soma disso, né? Mas o valor representativo são de doações, né? Desde pessoas físicas, que doam na conta de energia elétrica, né? E de pessoas jurídicas, né? Que doam através do benefício fiscal do abatimento do imposto de renda. Por nós atendermos crianças e adolescentes, nós temos esse benefício. A principal fonte é doações, então? É doações. E como é que está a situação hoje da entidade? Está numa situação tranquila? Passando por dificuldades? Não dá para dizer, acho que nenhuma entidade pode dizer que está numa situação tranquila. Então, nós dependemos do dia a dia, né? Das doações. Então, nós temos grandes desafios pela frente. Nós temos demandas superiores à estrutura que nós podemos ter. Ainda mais em relação às drogas. Em relação às drogas. Então, nós temos até pedidos, né? De criarmos mais grupos, tipo serviço de convivência, fortalecimento e líquido, onde nós precisaríamos ampliar a equipe, né? Para fazer frente a essa demanda. Então, a situação financeira, né? Ela não é confortável. Então, à medida que o trabalho vai acontecendo, ele vai se sustentando. Mas nós precisaríamos de muito mais recursos, né? Para aumentar a demanda, né? Aliás, aumentar os serviços. A demanda que está à nossa porta, tá? E como é que as pessoas podem ajudar? Você falou aqui em doação em conta de energia elétrica. Sim. Essa é uma doação muito boa. Onde as pessoas contribuem com pequenos valores, autorizando o desconto de 5, 10, 15, 20 reais na conta de energia elétrica. E a empresa concessionária repassa esse valor para nós. E a pessoa, todo mês, tem esse desconto na conta de energia elétrica. É uma doação que não tem praticamente custo, né? Nem para a pessoa e nem para nós, né? E as pessoas também podem contribuir através de boleto bancário, através de cartão de crédito, débito em conta, né? Então, são essas opções que nós oferecemos. Então, a pessoa pode ligar até nós, né? E nós também ligamos para as pessoas. Então, essa é uma forma, assim, por excelência, né? As pequenas doações somadas, né? Então, elas têm natureza continuada. Se você doa um pequeno valor por mês, isso não afeta o teu orçamento, né? Então, você vai manter essa doação por mais tempo. Tem alguma ação mais recente, programada? Alguma atividade, alguma novidade da Cruz Azul que você pode nos passar também? É uma ação mais recente. Nós estamos agora, chegando ao final do mês de agosto, nós temos o Dia Nacional de Combate ao Tabaco, ao Fumo, que é dia 29 de agosto. Então, nós vamos estar junto com a Prefeitura, através do Comem e outras entidades aqui de Blumenau, fazendo a distribuição de folhetos, né? Flyers, né? Focando a prevenção ao tabaco. E uma das... E pensando em tabaco, nós também pensamos, né? No público jovem, adolescentes e jovens, né? Que hoje fazem uso do Naguiler, né? Que é um tabaco consumido, na verdade, em altas quantidades, sendo muito mais nocivo do que o cigarro em si. O próprio Marciano, desculpa te interromper, mas o Marciano da Cruz Azul esteve aqui na Câmara, esses tempos aqui, também falando sobre os prejuízos que pode provocar o Naguiler no jovem, né? Sim, sim, porque ele otimiza muito mais o consumo daquela substância. Então, aquele aparelho, né? Ele facilita a ingestão, a absorção muito maior da nicotina em quantidades muito maiores, num período menor de tempo, né? E, infelizmente, nossos adolescentes e jovens, estão tendo acesso a essa forma de consumo. Então, uma das ênfases que nós vamos fazer agora, dia 29 de agosto, é justamente destacar, né? Que esse tabaco consumido dessa forma, ele é altamente nocivo e que os pais, né? E os responsáveis pelas crianças e adolescentes, né? Tenham essa consciência. Dia 29 de agosto, então, essa ação de combate ao tabaco, ao fumo. Exatamente. Incluindo o Naguiler, né? O Naguiler. Os jovens. Exatamente. Algum telefone, Egon, para a gente passar? O telefone da Cruz Azul é 3337-4200. 3337-4200. É das 8h às 6h da tarde. Egon, muito obrigado pela sua vinda aqui na TVL. Bom trabalho para vocês lá na Cruz Azul e parabéns pelo trabalho realizado, tá bom? Ok, muito obrigado. Estamos sempre à disposição da comunidade e vocês também. Tá certo. 20 anos já da Cruz Azul, que tem sede, portanto, a sede do Brasil. E aqui em Blumenau, ali na Rua São Paulo, né? Da Cruz Azul. O Egon Schlinter, que é o coordenador administrativo, veio aqui falar um pouquinho sobre o trabalho realizado por essa entidade. Assim, a gente fecha aqui o TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia. Continue aqui na nossa programação, a programação da TVL, o canal da comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri